Meus amigos, agora um corte bem rápido aqui. Vamos falar bem rapidamente aqui com o Leandro Cirqueira. Uma reflexão para você, meu amigo, para você, minha amiga. Quero só que você deixe no espaço de mensagem o seu comentário sobre o que eu vou perguntar para ele agora, a tua opinião. Ele vai dar dele e você dá a tua aí. Combinado assim? E deixa o like, tá? Para fortalecer o canal. Se não é inscrito, se inscreva no canal, porque aí o algoritmo do YouTube vai disparar ainda mais esse corte, que eu não posso nem chamar de bloco. É um corte, vai ser bem rápido. Vamos lá, Cirqueira. Sem perder tempo, sem maiores delongas, hoje vimos uma cena que nunca nós vimos em toda a história da política. Eu nunca vi bandido comemorar eleição de coisa alguma, quanto mais de presidente da república. Nós vimos aí em várias unidades prisionais, bandidos comemorando literalmente a eleição desse que aí está, né? Aí você viu também esse que aí está falando a frase que foi muito infeliz, né? Mas é o que retrata bem ele. É um absurdo bater em pessoas que roubaram o celular. O celular que eu pago com o meu suor, que ele paga com o suor dele, tem gente que está pagando prestação e é roubada, né? Do celular. Para tomar uma cervejinha, né? Para tomar uma cervejinha. Aí o bandido, o mesmo bandido que vê uma declaração dessa, que comemora a eleição desse cara aí, consegue ver esse mesmo aí no complexo do Alemão que a gente falou no último bloco, né? Que é o biolo aí da principal facção, aqui desse estado, né? E nenhum outro cara entrou lá no biolo anteriormente, se não ele, né? Aí vê o atual ministro da Injustiça do Dinossauro entrando na maré, na pura e tranquilidade total, né? E aí, o que você acha, né? Porque assim, você não é bandido, obviamente você é policial, mas o policial estuda a mente do bandido e até por muito tempo que vocês lidam com bandidos, vocês conseguem entender mais ou menos o universo do outro lado, né? Qual é a visão que você acha que o bandido tem após ver a declaração dessa, após comemorar a eleição desse cara, após ver o cara lá no complexo, após ver o ministro da Injustiça, após ver esse cara entrar e desarmar o povo de bem, né? Porque tem pessoas que chamam o Bolsonaro de fascista, mas o fascista desarma o povo, não arma o povo. Ou seja, faltou muita instrução para essas pessoas que falam que o Bolsonaro é fascista, né? E o Bolsonaro também nunca perseguiu ninguém por xingar o Bolsonaro, nem nunca falou, tem que prender, tá me xingando. O Bolsonaro, ó, tá nem aí pra quem tá xingando ele, que é o certo na democracia, é esse. Se você quiser me xingar agora, você pode me xingar, meu amigo, eu não vou nem ligar. Agora, esse não, esse sim, ele faz leis aí cada vez mais, né? Agora tem uma lei que estão dizendo que se você falar que o governo não tem democracia, vai bloquear seus bens bancários. São uns negócios cada vez mais absurdos que a gente tá vendo aí, né? Alô, meu amigo, alô, minha amiga, olha, esse é o espaço do business, né? Espaço do business da minha amiga, da minha irmã, da Rosiane, do estilo coifé, pra você mulher ficar ainda melhor cuidada, ainda mais linda, tá certo? Olha, falou que veio aqui no canal do Daniel Dias, vai ter desconto. Se liga agora. Alô, mulherada, alô, minha amiga, quero falar especialmente com você, mulher. Sabe onde que eu estou nesse momento? No salão estilo da minha amiga, da minha parceira, da minha irmã, Rosiane. Salão estilo fica onde? Olha, a câmera bem, mostra o interior da loja. O salão estilo fica aqui no Shopping Caraí. Shopping Caraí é na rua Adortão do Gustavo 229, nono andar, sala 912. E olha, presta atenção. Se tu mulher falar que assistiu aqui ou em qualquer plataforma te dar meus dias, esse que nos fala, você vai ganhar um desconto. Então como é que você vê a visão do bandido? Quando ele vê um cara desse no poder, dando tanta declaração, desamando o povo, entrando no complexo. Fala tu aí. Não, eu vou responder bem pequenininho. Cara, ele viu um colega sendo eleito. Colega sendo eleito. Exatamente. O cara que estava preso, ele viu um colega que estava preso com ele ser... Cara, quando você vê um cara acabar com a escola cívico-militar no país, quando você vê um cara caçar caque... Por que a gente não fala caçar o tachocante? Qual a mega-operação feita até hoje? De... De aveiro para cá, você viu alguma mega-operação sendo feita para prender vagabundo? Está aí dentro de alemão, você viu? Mas você viu um monte de operação com 200 policiais para prender jornalista, para prender caque. Teve um dia que perdeu não sei quantos caques no Brasil todo. Então, assim... Por isso a alegria deles. Quando você vê um ministro entrar no complexo do alemão... Não foi no alemão, foi no... Onde que ele se entrou, viu? Na Maré. Na Maré, na Maré. Tranquilamente. Quando você vê um ministro entrar... Então, assim, eles estão felizes, estão gostando. Está inspirando mais eles a fazerem... E aí, me perguntam o que eu acho do governo Lula. Eu não acho nada, cara. Porque achar o quê? Você até agora não fez nada? Está um governo perdido. Você não acha aquilo que você nunca... Aquilo que está perdido é muito difícil achar. Eu não acho nada. Eu acho que é um governo que está perdido. E que ninguém vai achar nada. Porque não tem o que achar, bicho. É só isso que você vê aí, ó. Geralmente, um monte... A imprensa agora está satisfeita? Você não vê mais falar mal de ninguém? Não existe mais Covid? Inclusive, ele é parceiro de um narco... Que é procurado nos Estados Unidos, que é o Maduro, né? Porra, Bolsonaro, cara. Está lá, aposentado, quietinho na dele. Toda semana você vê que ainda procuram... Tentaram sacanear o cara com aquele negócio de dar aquelas joias. E sabe o que eu acho interessado, Siqueira? O Bolsonaro está aí, pô. Vamos fazer uma campanha para prender o Bolsonaro, pô. Porque, ó, o Bolsonaro é inelegível. O Bolsonaro não tem foro privilegiado. Ele está totalmente aí como um cidadão comum. Comum. E como é que ninguém consegue arrumar um, pô? Um beozinho sequer, rapaz, para colocar o cara na cadeia. Tenta, meu irmão. Uma coisa melhor para cima dele, cara. Olha o absurdo. É carteira de vacinação. Não, olha o absurdo. O Coaf foi agora... Pegou... Olha o trabalho que isso deve ter dado para eles. O Coaf pegou não sei quantos milhões de brasileiros que doaram. Um real, dois reais. Quatorze milhão na conta dele, ou dezessete? Dezessete milhão. Tiveram o trabalho de olhar um por um. Olhar o seu, o meu. Eu fiz a doação para ele. Vinte e dois reais. Pá, 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 pá. Aí chegaram à conclusão, sabe de quê? Nenhuma empreiteira doou nada para ele. Nenhuma empresa doou nada. Porra, bicho. É até um comentário que ontem botaram. Eu até botei na minha rede social. Inclusive, vou fazer também um jabá aqui. Siga o Daniel aqui, mas siga também Leandro Cirqueira. Pode ficar à vontade, Hugo. S-I-R. Leandro Cirqueira. Hugo vai botar a tua rede discriminada lá. Então, sim. Os caras estão querendo achar motivo. É. Então, hoje, Bolsonaro é o maior ficha limpa do Brasil. Do Brasil. Não tem nada que desaponha. E os vagabundos estão gostando porque um vagabundo foi eleito presidente. Vagabundo igual a eles. O que eles têm é recalque, né, meu amigo, com o Bolsonaro. Eles morrem de inveja. Uma resposta melhor aí possível. Minha verdade é essa. Agora, vamos lá. E nós, população de bem? Qual é a visão tua para nós? Que nós olhamos lá a alta cúpula das Forças Armadas, porque a gente tem que dividir bem essa história, tá? As Forças Armadas, a grande e maior parte das Forças Armadas é a favor do Bolsonaro, sim. Certo? Eu vejo muita nego aí. Ah, a Força Armada não presta mais. Calma. Sem emoção. Vamos falar com a razão. Certo? A alta cúpula, certo? Fechou com esse cara. Aí tu vê nós, pessoas de bem. Qual é a nossa perspectiva, né? A gente olha para a alta cúpula da Força Armada com o cara. Judiciário, então, nem se fala. Não? A Polícia Federal, alta cúpula com o cara. O Gilvão da Federal lá, o deputado federal, está indignado, né? Porque ele foi da Federal muitos anos, está indignado, falando que a história da Polícia Federal não é isso que estão colocando agora. Qual é a nossa perspectiva? É só realmente acreditar em Deus? Então, perspectiva é Deus. Posso bater aqui? Deus. 2024 é a chance de dar um troco nesses canais. Porra, bicho, eu acho muito difícil. Um cidadão de bem, um pai de família que trabalha, um cara do bem. Por mais que ele seja de esquerda, um cidadão do bem, um cara do bem, acho quase impossível ele estar feliz, estar satisfeito. Então, se agora, agora já, ano que vem, a resposta tem que ser nas urnas, fazer uma faxina, botar vereador, botar prefeito de direita, os caras do bem e preparar a cama para ir dormir em 2026, a gente, se possível for, que eu acho muito difícil, eles não vão deixar o nosso presidente Bolsonaro voltar. se ele não voltar, que ele escolha alguém. Tasciso, não. Tasciso, a própria primeira-dama. É, a primeira-dama também. Então, assim, Bolsonaro vai indicar alguém. Não é a esbanjanja, não, tá? Não, não, não. A primeira-dama que a gente fala é única, a Michelle. É única, é única. Então, assim, é Deus. E dar uma resposta agora em 2024. Aí sim, fazer uma limpa agora em 2024 e preparar a cama para 2026. Exatamente. Não é, vai lá ver, não é a esbanjanja, a primeira cuidadora do Brasil, não, tá certo? É isso aí. É a Michelle Bolsonaro, que é Finesse total, mulher, pô, 100%, né? A chance é essa. Ele é uma grande presidente para esse país também. Agora vai voltar para o nosso pé. Bacana. Agora vamos lá às aspirações finais aí. Eu estava ouvindo, tá? Minha amiga Dilma. Dilma, um grande beijo para você. A Dilma, que acabou intermediando aqui o Serqueira no canal do Daniel Dias. E muito obrigado, aí Deus te abençoe. A Dilma estava me contando que você saiu em uma pesquisa aí recente lá para São Gonçalo. Me conta essa história rapidamente para encerrarmos. Vamos lá. Não é nem de agora, não. O meu nome já é comentado desde a época da prefeita Aparecida. Eu trabalhei muito, cara. Eu ia para a rua sete da manhã, voltava para casa uma, duas da manhã, trabalhando na rua, vendo obra, fiscalizando. Tinha muita obra na época. Tinha o PAC, né? Tinha o governo do Estado, tinha muita obra. Então, eu tinha que ir para a rua, vigiar a obra, olhar, inaugurar a obra junto com a prefeita. Ia para o Brasil. Então, eu fiquei muito conhecido. E Deus não tocou em meu coração para eu ser candidato. Em 2018, voltei para o cenário, através do coronel Salema. Todo mundo sabe, viu a minha grande participação na eleição dele. Então, eu tinha tudo na mão para, em 2020, ser o candidato. Até porque eu era o chefe de gabinete dele. Também não quis. Deus também não tocou no meio do meu coração. Sabe por quê, bicho? Cara, eu acho, para você ser vereador, é de um mais, um ponto de idade muito grande. Você tem que ser realmente capaz. Você tem que se sentir capaz para aquilo ali. Então, se hoje eu estou pedindo orientação a Deus, que eu sou muito católico, na família toda, né? Pedindo nessa hora, que Deus venha me dar sinais. E que agora, ano que vem, eu devo aceitar ser pré-candidato. Então, que sinais são esses? Há 15 dias atrás, eu fui chamado para conversar com o nosso senador Flávio Bolsonaro. E aí, nós temos um papo, ele me encorajou, me colocou na rede social dele. Fez um vídeo comigo, está lá na minha rede social, um vídeo bacana. Ele mesmo contando que eu não caí de paraquedas agora, que ele já me conhece há muito tempo. Tu me mandou esse, aquele vídeo, não? A família já me conhece. Maneiro. Quando você vê o Coréu Salema, dizendo que vai me apoiar e vai me ajudar. Quando você vê pessoas do meio político, pessoas do bem, pessoas que eu, o Anderson Moraes, deputado do Anderson Moraes, o doutor Serginho, a Alana, que é uma indeputada, Rosane Férez. Cara, uma turma da alta, entendeu? Então, assim, você vê uma galera que está me incentivando a me encorajar. Mas você viria em São Gonçalo ou aqui no Rio? Não, viria em São Gonçalo. São Gonçalo, a tua terra. Eu sou nascido e criado, minha terra. Fazer algo pela tua cidade. Parabéns. Eu venho recebendo sinais. Então, hoje, a minha prioridade é fazer o meu trabalho que eu faço. Hoje eu estou, continuei na Assembleia Legislativa. Hoje eu estou lá, na liderança do governo, trabalho, compro o meu expediente, com o time. Hoje mesmo já vi de lá. Então, assim, eu não abro mão disso, daqui a pouco, né? Então, eu compro o meu expediente. À noite, eu visito alguns amigos. Hoje eu estou aqui, mas o horário que é, já é à noite. Então, assim, para onde Deus, cara? E se for dar vontade dele, se as pessoas... Porque cada órgão desse que eu passei... Tu deu o teu melhor? Não, foi me dando um aprendizado. Para que, se algum dia eu vier a ser um vereador, olha a bagagem que eu vou chegar lá. Conheço de meio ambiente, conheço de segurança público, conheço da parte de transporte. Cada órgão desse me ensinou um pouquinho para que, se eu chegar lá a ser um vereador, ser um vereador preparado. O cara que realmente vai ajudar a cidade, vai ajudar o executivo. Então, assim, eu estou amadurecendo essa ideia. Galgando os degraus, né? Sem pisar em ninguém. Sem passar por cima. Ouvindo a experiência das pessoas, igual o senador Fábio Bolsonaro, que me encorajou. Aí, depois que eu estive com ele, a minha rede social dobrou. Eu saí de 4 mil seguidores para quase 9 mil que eu devo ter hoje. Pô, bacana. Saiu em três jornais, uma matériazinha, falando que eu estive com ele. Então, assim, são sinais de Deus. Eu entendo dessa forma, que é para eu continuar. Porque eu não tenho grana, cara. E não vou ter de hoje em diante. Dependendo de onde vem a ajuda, eu nem quero. Claro, é porque eu tenho a minha profissão. Então, se eu continuar na polícia, eu já tenho 23 anos de PM e tenho 8 de INSS. Então, eu já tenho 32 anos de trabalhado. Comecei a trabalhar com 13 anos, cara. Então, se eu tenho a minha profissão, tenho braço, perna, para eu fazer uma segurança, para eu me aposentar e montar um negócio para mim, então, eu não preciso da polícia para sobreviver. Então, realmente, se for da vontade de Deus e das pessoas de entenderem que eu vou ser um bom vereador, que eu vou ajudar a cidade, que eu vá defender o Bolsonaro lá em São Gonçalo, porque em São Gonçalo são poucos que realmente são bolsonaristas, agora todo mundo vai querer ser, vai querer tirar uma casquinha. Mas se fizer um estudo, qual é aquele cidadão de São Gonçalo, aquele político que é fiel ali à família, é fiel, fiel, vai ver que eu sou um desses poucos aí. Então, é isso. Está certo, meu irmão. Tem alguma ponderação a mais aí para deixar? Eu só tenho a agradecer, agradecer a audiência do seu canal, que é bacana. Eu já vi outras pessoas vindo aqui assistir, muito bacana. no seu modo, se você é um cara super inteligente, meu irmão, com certeza, você só tende a crescer e depender de mim para indicar pessoas. Vou trazer o Bolsonaro Salema aqui. Vai mesmo. Acho que vai ser mesmo. Coronel, quero o senhor aqui, hein? O amigo do Leandro, hoje é meu amigo. Eu vou trazer o Bolsonaro Salema. Tem outros amigos que, com certeza, vendo, vão querer participar também. Eu quero mesmo. Todo mundo aqui, for da polícia, for da segurança pública, for da política, pode trazer mesmo, que é bem-vindo aqui. E o dia que você combinar de voltar aqui para falar do completo Salema, aí vem com um parceiro teu, vem para falar mesmo. Eu sou tão espontâneo que eu falo com o coração. É claro. Eu não sou político. Estou aqui diante de um amigo. Então, eu não vou falar bonito. As pessoas querem ver isso. Querem ver a espontaneidade. Se eu for ficar aqui falando bonitinho, certinho, eu não vou passar a verdade. Então, até perdoa se eu não falo, às vezes, corretamente. Você está maluco? Mas procura o seu melhor. Podcast é isso mesmo, pô. Eu entrevistei uma jornalista famosa uma vez, vou falar o nome, que é deselegante. Ela falou para mim assim, pô, mas eu vi você errar uma coisa ali no português, não fica legal. Ah, eu vi que você está com um celular só, você quer ser youtuber. Eu virei para ela e falei assim, primeiro, é um podcast, a ideia é outra, não é um jornalismo de TV. Então, errar faz parte no podcast. Primeiro. Segundo, se eu só tenho um celular e se eu não me lançar com um celular só, que é a única coisa que eu tenho, como você está dizendo, quem que vai me ver, quem vai me notar, quem vai saber que eu existo? Eu tenho que ir para cima com o que eu tenho. Aí as pessoas vão começar a falar, pô, esse cara tem gás, esse cara tem valor, esse cara é determinado, vou trazer ele para mim, vou investir nele. Até a hora que você vai chamar a atenção de algumas parcerias que vão fechar com você. se não, se você ficar pensando, pô, eu só tenho isso, então só vou quando eu tiver alguma coisa. Então, tu não vai nunca, meu amigo. Você tem um tripé bonito, Bolsonaro nem tripé tinha, era uma jarra que ele botava o celular lá em cima. Tá vendo? Você está melhor que Bolsonaro ainda, rapaz. Olha, momento da oração para terminar agora o Canal do Ano Dias com vocês sempre, hein? Eleva os meus olhos para os montes de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do meu Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não vacilará. Eis que não vacilará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. Guardará a tua entrada, a tua saída desde agora e para tudo sempre. Amém. Amém. Irmão, satisfação imensa pelo meu canal. Tamo junto. Até a próxima. Siga aí, Daniel aí. E siga Leandro Serqueira, ele vai deixar as redes discriminadas. Valeu, meu irmão. Obrigado. Valeu, tamo junto. E aí, A CIDADE NO BRASIL